Porra da passagem! Eu tenho uma berça pra derrubar Você fez sua piedade Porra da passagem! Eu tenho a merda da equilíbria! Eu não pode fazer o que? Você pode me manter? Eu não vou fazer o que? Eu não vou fazer o que? Você pode me manter? Eu não tenho o que é isso! Ele deu um soco! O que é isso? 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 O que é isso?